Salve, salve Não escutei essa música aqui Eterno Pirata, tá? Mas eu vou trazer pra vocês Hoje aqui como o novo talento geek Fechou? Então é isso Se você não escutou minha música do Yuji Itadori vs Sukuna, eu vou deixar um trechinho Pra você e você corre lá, beleza? A chance em um milhão Em sua maldição Eu vou dominar seu corpo Com amor na tua mente Você é apenas um moleque Então é isso Se você curtiu, né? Vá lá, comenta, compartilha com seus Amiguinhos, que vai me ajudar Bastante, fechou? E rapaziada, se você não aproveitou Ainda os preços que a gente tá tendo aqui no clube Canto 1,97, parcela em 12 vezes Violão 1,27, parcela em 9 vezes Produção musical 1,97, produção musical no celular 47 reais Então aproveitem as promoções Fechou? Vamos então para o vídeo aqui Do nosso querido JRP Lindo piano, violão Calma aí que eu esqueci De ver a descrição, tá rapaziada? Então vamos dar moral aqui Para quem participou Voz letra, JRP Beat pelo JRP Mix Master, JRP Cara, é isso que eu sinto orgulho Da cena geek, cara Galera, é artista independente Edit H-Y-T-F-X Seid 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 Acho que é isso Seid Não sei como fala Thumb de Eilson Neves Beleza Então vamos lá pro vídeo O que eu pensei em deixar O mundo leva embora Tudo que a gente sonhava Jogar tudo dentro do mar E afogar meu desejo De ser rei dos piratas Então me diz por que Você se foi Não é assim que sua história Acaba Prometo que vou lutar Por nós dois Pra sempre meu irmão E eterno pirata E agora com esse olhar Me dando tchau Sabendo que essa era Sua hora de partir Que hora errada Mas que dia mal Não acredito que realmente Cê tinha que ir E agora com esse olhar Me dando tchau Sabendo que essa era Sua hora de partir Que hora errada Mas que dia mal Antes de explodir o refrão Aqui Olha esses melismas Com falsete Cara Olha que isso Que controle de técnica Absurdo Ó Se liga só Olha isso Que hora errada Muito legal Muito legal Pelo amor de Deus Saiba que pra sempre Vai estar aqui Pois Sei que um dia Saí da avó Te encontrarem Um lugar Onde o mar É infinito Conquistaremos Conquistaremos A paz E nada mais Será pedido Onde o mar Se encontrarem Onde o mar E acharemos O caminho Falsete perfeito Ele bota bastante ar Com o que traz essa aspereza No falsete que fica lindo Soa lindo, maravilhoso Que isso Ele utiliza bastante do Fry Melismas É que você nunca foi de se arrepender Então não importa o que eu dissesse pra você Se o tempo voltasse e você me encontrasse Juro que eu impediria você É que esses destinos seriam pra mim Se você não estivesse ali Talvez aquele copo iria menos do que assistir Você partir E a sua empolgada É a sua empolgada Presenciar tudo o que eu ia fazer Realizar sonhos Me farão sofrer Por não ter do lado Você pra viver Então me diz Por que você se foi Não é assim que a sua história Acaba Prometo que vou lutar Por nós dois Pra sempre meu irmão E eterno pirata E agora com esse olhar Dizendo tchau Sabendo que essa era Sua hora de partir Que hora errada Mas que dia mau Saiba que pra sempre Vai estar aqui Pois Sei que um dia ainda vou Te encontrar em um lugar Onde o mar é infinito Conquistaremos a paz E nada mais será perdido Ou antes Te encontraremos E acharemos o caminho Mas esse por favor Só não me deixe aqui sozinho Mas esse por favor Maravilhoso Uma coisa assim Porque você me deixou sozinho Vibratinho Magnífico Porque você me deixou sozinho Perfeito Perfeito Que obra Galera Vamos apoiar a galera aí Que tá chegando no geek Com peso Eu não sei se ele tá chegando agora Enfim Vocês falaram aí Que era o novo talento geek Que deveria ser escutado Então eu trouxe Muito obrigado Por essa Magnífica obra de arte Até a próxima Falou Deixa um like Um comentário Fui